Olá, boa noite! Boa noite a todos! Olá Inês! Então, vamos esperar só um bocadinho que a Bruna entre, ok? Hoje somos duas aqui na rúbrica. Bruna, se estiveres já aqui no direto, por favor, pede para preentrar. Ah, vou-te convidar. Peraí. Alô! Alô! Então, como estás? Bem, e tu? Também, também. Então, antes de mais, quero agradecer a Aromáticas pelo convite que me fizeram. É sempre um gostar aqui nesta rúbrica, na Nutrição no Sofá. Mais, ou seja, mais um ano. Esta rúbrica já nasceu assim em plena pandemia e continua. E acho que é super interessante. E agradecer-te a ti, Bruna, porque aceitaste também este desafio e estás aqui comigo hoje, depois de um dia de trabalho, não é? Estamos aqui para falar de um tema que eu acho que é sempre pertinente. O tema que vamos falar hoje são os mitos da alimentação. Porque muitas vezes, apesar destas coisas serem... Uma pessoa vai falar, não é? Eu acho que nós, nutricionistas, temos falado bastante sobre esta temática, mas mesmo assim acho que nunca é demais. Porque ainda hoje em consulta, reparei que alguns destes mitos continuam... Ou seja, continuam por aí. As pessoas continuam a acreditar que de facto são reais. Sim, eu acho que é super interessante. E acho que vai ser aqui interessante partilhar. Porque lá está, nunca é demais, não é? Mesmo em contexto de consulta, certas coisas para nós às vezes podem parecer óbvias. E percebemos que se calhar não são assim tão óbvias, não é? Que ainda continua a haver aqui alguma confusão em alguns temas. Então acho que vai ser super interessante. E é obrigada também a Aromáticas e a ti pelo convite. Então acho que vai ser aqui um serão bastante interessante a falar um bocadinho dos mitos. Vocês façam como nós. Sentem-se assim confortáveis. Peguem um chazinho e esperemos durante mais ou menos aqui estes próximos 30 minutos sermos uma boa companhia, não é? E vamos ser. Acho que sim. Acho que vocês vão gostar também. Se interessantes tiverem alguma dúvida, vão escrevendo aí nos comentários que nós temos todo gosto em responder. Pode ser. Sim. Olha, se calhar começamos já com assim um primeiro mito, pode ser? Anda lá, bora lá, vamos lá. Vamos lá. Olha, um que também costuma, mesmo em consulta, continuo a perceber que ainda há alguma confusão neste sentido. Tem a ver com o óleo de coco. Portanto, o óleo de coco ser mais saudável que o azeite, não é? E aqui é importante trazer acima de tudo. Acho que é o que nós vamos fazer. O nosso papel aqui hoje é trazer consciência, não é? E, portanto, em relação ao óleo de coco e ao azeite, a consciência, quem não sabe, o que colocar na mesa é que o óleo de coco tem mais gordura saturada que o azeite. Ok. Comparando aqui, mais ou menos, 100 gramas de cada, 100 gramas de óleo de coco e 100 gramas de azeite, conseguimos perceber que o azeite tem cerca de 14 gramas de gordura saturada e o óleo de coco 86. Ok? Portanto, é bem significativo. Não sei se tinham percepção desta diferença a nível de gordura saturada. Respondam aí nos comentários se sim ou se não. Portanto, é uma diferença bem significativa. Então, o óleo de coco tem mais gordura saturada que o azeite. Portanto, o azeite deve ser a gordura preferencial. Também não quer dizer que o óleo de coco seja um vilão e que não possamos utilizar, mas, comparando as duas, o azeite acaba por fazer aqui um bocadinho mais sentido por ter menos gordura saturada. Exatamente. Exatamente. Ainda por cima, o azeite é tão nosso, não é? Tão português. Portanto, vamos privilegiar o que é português e o que é feito cá. E o valor é fundamental. Sem dúvida. E o valor calórico, só também para concluir aqui, é semelhante também. Portanto, não há grande diferença. O óleo de coco não tem menos calorias, por exemplo, que o azeite acaba por ser muito semelhante, sendo que tem mais gordura saturada o óleo de coco que o azeite. Exatamente. No fundo, estamos aqui a falar de duas gorduras, não é? Depois é, lá está, optar também. Fazer como tu disseste. Acho que aqui é uma questão também de equilíbrio. Exatamente, exatamente. Sem dúvida que eu acho que esse é um dos mitos que também na consulta me vão falando muito. E um que ainda hoje me perguntaram foi. Eu estava a falar, estava a falar do almoço, do jantar e chegou à parte da batata. Então, disseram, doutora, eu quero perder peso, portanto, tenho que optar pela batata doce, certo? Lá está. A batata doce é um mito que surge muito em consulta. A batata doce ajuda a emagrecer ou é menos calórica. É um mito, não é? Na realidade, nós sabemos que a batata comum, a batata branca, até é menos calórica. Por 100 gramas, tem cerca de 90 kilocalorias. Enquanto que a batata doce tem cerca de 123 kilocalorias por 100 gramas. No entanto, lá está. É aqui, como a Bruna disse, é o variar. Por exemplo, nós sabemos que a batata doce é rica em vitamina A, em vitamina E, em beta-caroternos. Nós sabemos que, pelo contrário, a batata tradicional é rica aqui em ácido fólico. Portanto, vão variando. A batata doce não ajuda a emagrecer. Não precisam, se não gostarem de batata doce, comerem batata doce só porque alguém disse que ajuda no processo de perda de peso. Não. Vão variando. Em relação ao índice glicémico, que também é uma coisa que falam muito, faz sentido falarmos de índice glicémico quando consumimos um produto, um alimento de forma isolada. Por exemplo, nós não vamos comer só batata. Pelo menos eu não costumo comer. Tu costumas, Bruna? Não, também não. E é importante falar sobre isso. Faz todo sentido aquilo que vais dizer, sim. Exatamente. Ou seja, nós, quando falamos de índice glicémico, nós estamos a olhar para aquele alimento de forma isolada. Mas, por exemplo, nós quando consumimos batata, normalmente está associada sempre a uma fonte de proteína, a uma fonte de fibra, por exemplo, os hortícolas, não é? No prato. Uma fonte de gordura, por exemplo, o azeite para temperar. Portanto, aqui a nível de índice glicémico, comparando uma e outra na refeição, numa refeição completa, acaba aqui por o índice glicémico ser bastante semelhante e não ter assim um impacto tão grande. Portanto, o segredo aqui é variar. Se gostarem das duas, vão variando. Ótimo. Se gostarem mais de uma ou mais de outra, optem pela que gostam mais. E lá está. Há espaço para todos os alimentos. É isso. Até porque... E foi bom ter-se reforçado isso. Porque muitas vezes acaba... Há pessoas que até nem gostam de batata doce, ou não gostam de um determinado alimento. E quase que forçam naquela de... É mais saudável. Às vezes não é questão de ser mais saudável. É questão do... Emagrece! Eu acho que é muito aqui. É perda de peso. Emagrece, emagrece. Sim. Então, pronto. Acho que é muito importante falar nisso. E vai muito em contra ao que falamos também há pouco. que é a questão do... Não há alimentos que emagreçam, não é? Vai depender aqui tudo muito da quantidade também, de todos os fatores. Então, o mais importante é nós variarmos. É termos uma alimentação o mais variada possível. E assim também conseguimos aqui diferentes fontes de vitaminas e de minerais. Portanto, sem dúvida alguma que a batata doce não emagrece mais que a batata normal ou a batata normal... Exatamente. Tudo também tem a ver com as quantidades que nós vamos utilizar. E depois também aqui, em relação às quantidades, vamos falando noutros mitos, mas é isso. Ou seja, não há um alimento que engorde mais do que outro. Temos é que ter equilíbrio nas quantidades. Obviamente, temos alimentos mais calóricos e outros menos calóricos. Mas aqui no que refere à batata, de facto, a batata doce tem um bocadinho mais de calorias por 100 gramas, mas também não é muito significativo como conseguiram... Significativo, claro que sim. Bruna, temos aqui uma pergunta para ti. Para ti e para nós, não é? Mas é em relação ao teu tema. Eu vou-te ler. Então, e o azeite para fritar? É melhor que o óleo de coco? Aqui, pode ser também... Espera lá que eu estava a tentar tirar aqui os comentários e não estou a conseguir. Mas pode ser uma opção, sim. E aqui, aliás, fritar nem devíamos, não é? Na verdade. Optar mais pelo... Podíamos evitar, sim. Exatamente. Exatamente, ficar no forno. Mas pode ser uma opção. E mesmo o óleo de coco, eu há bocado, acho que ia falar e acabei por não concluir, eu própria, portanto, ao fazer receitas até de sobremesas ou... Portanto, sobremesas, acabo por utilizar o óleo de coco, porque não... O teu azeite acaba por ter um sabor muito mais marcante. Então, em algumas receitas, não fica tão bem. E utilizo, por exemplo, o óleo de coco, ou às vezes até coloco metade de azeite, metade de óleo de coco, para ficar o sabor um bocadinho mais equilibrado. Portanto, podemos usar tanto uma opção como outra. O azeite é sempre preferível pela questão da gordura saturada. Mas aqui, não propriamente a questão do variar, não tanto por aí, mas não ver o óleo de coco também como um vilão. Portanto, sim. Exatamente. E de preferência, lá está, o ideal, quando nós queremos fritar, é utilizar uma gordura que consiga ir a altas temperaturas. Mas nós sabemos, não é, que o azeite, o ideal era nós até conseguir usar o azeite em cru, como nós colocámos muitas vezes na sopa, aquele fiozinho. E a opção do fritar? O ideal foi mesmo, como tu disseste, colocar no forno. Agora também temos aquelas máquinas XPTO. Que ajudam-me a fritar sem utilização dos óleos. Mas é isso, é pesquisarem qual aquela gordura que consegue atingir temperaturas mais altas. É sempre o que eu aconselho. Mas o ideal é evitar mesmo os fritos. Os fritos. Exatamente. Os meus até encravaram, portanto, depois no final eu vou tentar ver e se vocês estão a colocar perguntas, depois no final tentamos responder. Se porventura não conseguirmos responder às vossas questões, podem enviar para as nossas páginas de Instagram, está bem? Que nós iremos responder a tudo. Porque às vezes aqui é um bocadinho difícil. Eu não consigo nem tirar da frente, nem... E realmente está bloqueado, portanto, não está a seguir. Mas pronto, olha, passando aqui para o próximo mito. No que toca à fruta desidratada. Também muito comum, portanto, considerar que a fruta desidratada tem mais adição de açúcar do que a fruta fresca, não é? Tem mais açúcar. Aqui o que é que é importante perceber? Que a fruta desidratada sofre um processo, lá está, da desidratação. Ou seja, há aqui uma perda de água que vai levar a um aumento da concentração de nutrientes. Nomeadamente, no caso da fruta, há um aumento da concentração da frutose, que é o açúcar naturalmente presente da fruta. O meu gato está ali a conversar. O que nós conseguimos ouvir aqui. Portanto, como há esse aumento de concentração, o que vai fazer vai ser... Vamos sentir esse sabor, portanto, mais adocicado, mais presente. Não quer dizer que tenha, que tenha propriamente mais açúcar do que a fruta, do que a fruta fresca. Se formos comprar até uma embalagem de fruta desidratada com uma peça de fruta, o valor calórico é muito idêntico. Está bem? Agora, também é importante o quê? Nós, ao comprar fruta desidratada, ter o cuidado de ver a lista de ingredientes. Porque isto faz todo sentido, aquilo que eu estou a dizer, se efetivamente for uma marca que só tenha... Portanto, o único ingrediente seja a fruta. A maçã, por exemplo. Porque depois existem também outras marcas que, quando nós vamos ver a lista de ingredientes, para além da maçã, que a partir de ser o primeiro ingrediente, tem também adição de açúcar. Então, aí, obviamente, acaba por ser um snack já menos interessante, porque lhe foi adicionado açúcar. Daí, também, a importância de vermos sempre o rótulo. E, para além do rótulo, a questão da lista de ingredientes. Então, ao comprar fruta desidratada, que seja sempre apenas com o ingrediente, que é a fruta. Sem qualquer tipo de adição de açúcar. E, depois, entre fruta desidratada e fruta fresca. Obviamente que preferir sempre a fruta fresca. Está bem? Acaba por ser... Ela está muito mais natural. A questão da fibra aqui também é importante. Às vezes, a nível de saciedade, também dá aqui um efeito diferente. No entanto, a fruta desidratada acaba por ser bastante prático, por... Dá para colocar na carteira, facilmente ir petiscando entre os intervalos de trabalho, o que seja. E, por ser lá está, assim, com o sabor doce mais intensificado. Naquela altura, assim, que dá vontade do doce, também pode ser uma opção. E, nesta semana, passei por isso e foi, assim, uma opção maravilhosa. Olha, ainda no seguimento aqui da... Só vou verificar se está tudo ok. Então, ainda no seguimento aqui da fruta. Outra coisa que, às vezes, é comum de ouvirmos é que não devemos comer fruta nas refeições, como sobremesa, porque engorda. Lá está. É, mais uma vez. Segundo a nossa nova roda dos alimentos, nós devemos ingerir cerca de 3 a 5 peças de fruta por dia. Obviamente, estamos a falar de um indivíduo sem qualquer tipo de patologia. Ou, algumas até, é recomendado o consumo de fruta. Para a população no geral, era o que eu queria dizer. Peço desculpa para a população no geral. Mas, não há nenhum sítio que diga, não há nenhum documento que diga onde é que a fruta deve estar. Ou seja, a fruta tem que estar ao longo do dia. Portanto, se eu até prefiro a fruta ao pequeno almoço, por exemplo, e aos snacks, eu posso ter a minha fruta ao pequeno almoço e aos snacks. Mas, se um sabe maravilhosamente bem eu comer uma peça de fruta no final de almoço ou no final de jantar, também não há qualquer tipo de problemas. Porque, num processo de emagrecimento, a contabilização calórica é feita ao dia. Óbvio que nós programamos cada refeição, mas depois é um total calórico, percebem? Portanto, desde que seja consumida a fruta nas porções indicadas para cada um, não há problema nenhum, se gostar, de comerem a fruta nas refeições. Nas refeições. Exatamente. Obviamente, a fruta é um alimento rico em fibra, pode criar mais um bocadinho de fermentação a nível do intestino, mas isso é comum dos alimentos ricos em fibra. O ideal, lá está, é vocês comerem a fruta, irem comendo, irem variando e comerem quando, de facto, sabe melhor. Melhor, e claro, melhor é isso, porque se for alguém com mais sensibilidade a nível intestinal, por exemplo, o colo irritável, pode não se sentir tão bem com a fruta à refeição, mas a pessoa também tem essa perceção, então vai colocar no momento em que realmente lhe faz mais sentido e que se sente mais confortável. Sem dúvida. Agora, esta analogia de se eu como a fruta à refeição vai engordar mais, isso é completamente um mito. Por exemplo, até dou aqui uma dica, se alguém tiver anemia, por exemplo, uma boa forma de reforçarmos ali a absorção do ferro é através da introdução de um fruto rico em vitamina C, por exemplo, de um citrino, uma laranja, uma tangerina, o kiwi, pode ajudar bastante na absorção do ferro. E nós sabemos que as principais refeições, almoço e jantar, são refeições ricas em ferro. Portanto, tudo depende de cada pessoa e isto vai muito um bocadinho do gosto, de como é que fazem a vossa distância, como é que se sentem, mas em relação a engorda ou não engorda, é um mito, percebem? Ou seja, desde que haja fruta ao longo do dia, é o que importa, de acordo com as vossas recomendações. Exatamente. Por isso é que também, às vezes até, não sei, agora estou a pensar, às vezes estes mitos criam-se pelo facto de, imagina que eu vou à consulta e te digo que, efetivamente, a fruta, ou tu até vais percebendo que realmente tenho tendência para um colo um bocadinho mais sensível e vais percebendo que eu introduzindo fruta à refeição, realmente não tolero tão bem e fico com maior distensão dominada. Eu, provavelmente, vou sair com outra consulta, com aconselhamento de, para tentar evitar fazer fruta às refeições e bem. E eu vou passar essa mensagem à minha vizinha. A minha vizinha vai dizer, ok, então, não posso comer fruta às refeições e, às vezes, a partir daí é que se criam, se calhar, estes mitos também. Sem dúvida. Portanto, o primeiro caso é um caso e é importante que seja avaliado e aquilo que é válido para mim não é válido, se calhar, para ti ou para o vizinho, não é? Lá está. Por isso é que é importante e que, às vezes, também existe o mito e vamos falar aqui de outro mito que não estava planeado, que há muita gente que ainda pensa que só vai ao nutricionista, não é? Quem precisa de perder peso ou quem quer aumentar muito a massa muscular. Mas não, a consulta de nutrição adequou-se a todas as pessoas. É, muitas vezes, para nós também percebermos quais são as nossas necessidades. Às vezes, nós não entendemos porque é que no final do almoço ficámos muito inchadas, muito com aquela sensação de afrontamento. Isso tudo é falado em consulta de nutrição e é tudo... A alimentação é ajustada a vocês, portanto, não é algo que eu possa... Lá está, como é que chapa 21, não é? Como se costuma dizer, que é igual para toda a gente. Não acontece na consulta de nutrição. Sem dúvida. Pelo menos nas nossas. Olha, outro mito, e fez-me muito lembrar quando estávamos a falar da batata doce, que é a questão da cenoura, a cenoura cozida e a cenoura crua, não é? Exatamente. Também muito aquela ideia que a cenoura cozida tem mais, ou engorda mais, lá está, que a cenoura crua. E tanta gente que não é fã de cenoura crua e que gosta muito de cenoura cozida, mas faz quase ali o frete de comer a cenoura crua à refeição, porque engorda menos, não é? Quando não é real. Então, a cenoura cozida e a cenoura crua têm um valor calórico idêntico. Aliás, atenção que isto não é nada significativo, ok? Mas a cenoura cozida tem mais duas calorias que a cenoura crua. Portanto, quanto muito a cenoura cozida há que ter mais calorias. Mas claro que não é significativo, estamos a falar de duas calorias. Mas vou ter-se aqui para dizer que é um mito também, está bem? Portanto, podem comer cenoura cozida à vontade. Aqui, quanto muito, prende-se um bocadinho com a carga glicémica também, que tem a ver essencialmente com o método de confeição. Mas, como estavas a dizer, vale o que vale. Porque na refeição, nós, a partir de quando introduzimos a cenoura, estamos a colocar na refeição, não é? A cenoura cozida. E temos sempre adição de proteína, carne ao peixe, muitas vezes também na gordura ou azeite. Então, a questão da carga glicémica cai um bocadinho por terra, porque deixa de ser significativo. Portanto, em relação a isto, podem comer cenoura cozida à vontade, que o valor calórico é similar à cenoura crua. E por falar aqui, lá está, estes mitos são mais até associados ao emagrecimento. Mas também é muito o nosso foco. E uma das coisas que me perguntam também é, eu posso beber água à refeição? Não vai engordar? Não, a água tem zero quilocalorias, portanto, não engorda. Vão bebendo água? Diz? Graças a Deus, não restamos esse ponto. Portanto, se prestar bem, beber água à refeição, podem fazer. Obviamente, eu aconselho sempre que as quantidades sejam moderadas, não precisamos de ingerir um litro e meio na refeição, não é? O ideal é consumirmos as nossas necessidades hídricas ao longo do dia, em quantidades moderadas. Mas muitas vezes a estratégia, até para quem tem assim alguma dificuldade, é antes das refeições, ou no final das refeições, beber um bocadinho de água, porque assim lembra-se, não é? Por exemplo, antes do pequeno almoço, um bocadinho de água. Depois, antes do lanche da manhã, mais um bocadinho de água. Antes do almoço, ou no fim do almoço. Ou seja, isso até pode ser uma estratégia para aumentar o vosso consumo de água. E fiquem tranquilos, tem zero quilocalorias. Portanto, ninguém engorda com água. Na pior das hipóteses, podem fazer a retenção de líquidos. Mas água não é gordura. Portanto, estejam descansados. Exatamente. Sim, continua muito também o LASPAC. É algo que... É a mesma questão de... Agora vou falando de água. Água com limão. Água com limão. Ah, sim. Portanto, são mitos que vão já há anos, que continuam. Há anos, hoje mesmo. E de vez em quando ainda aparecer. Portanto, não quero mais falar. É assim, como eu costumo dizer, e desculpa Bruna interromper-te, a água com limão só emagrece. Se o limboeiro estiver assim a uns 4 quilómetros da vossa casa e vocês forem apanhar o limão todos os dias, aí há possibilidade de emagrecimento. Agora, a água com limão por si só não emagrece. É excelente. Hidrata, tem vitamina. Ok, tudo ótimo. Exatamente. Agora, não utilizem com o intuito de perder peso, de emagrecer, está bem? Exatamente. E, portanto, também aqui falar, olha, em relação à... O que acaba por ser... Também, portanto, falaste muito nisto, que é comer de 3 em 3 horas, não é? Portanto, ser obrigatório comer de 3 em 3 horas para emagrecer. E, em relação a isto, portanto, o que eu tenho a dizer é que não é determinante da perda de peso ou uma perda de peso de sucesso ter de comer de 3 em 3 horas. Eu sou apologista de uma alimentação intuitiva, ou seja, nós comermos quando sentimos fome. Claro que numa fase inicial, e se tiver aqui algum paciente meu vai perceber, porque já falamos sobre isto, que é numa fase inicial pode fazer sentido. Quando temos aqui perante um caso em que não há uma rotina alimentar, não há uma regra, há aqui muito também a questão da fome emocional, muito brincada, muito presente, então pode fazer sentido comer de 3 em 3 horas para criar aqui uma rotina e para conseguirmos também trabalhar um bocadinho aqui a questão do apetite. Então, desse ponto de vista, pode efetivamente fazer sentido quando a pessoa tem muita fome ou por alguma patologia em específico. Agora, não é determinante a perda de peso, então eu não tenho obrigatoriamente fazer a refeição de 3 em 3 horas para emagrecer. A alimentação intuitiva faz todo sentido, que é nós comermos quando sentimos fome. Portanto, se eu não sinto fome à meia da manhã, eu não vou estar a forçar e a obrigar-me a comer se efetivamente não sinto fome. Salto, raras, sensões, como eu falei. Então, perceber aqui que não é obrigatório. Mais uma vez, cada caso é um caso. E aqui faz todo sentido procurar um profissional de saúde para realmente, em conjunto, ser avaliada esta questão. Perceber se faz sentido realmente estas refeições de 3 em 3 horas numa fase inicial, se já está numa fase em que pode ter uma alimentação mais intuitiva, o joão intermitente, enfim, várias estratégias aqui nesta questão da frequência da alimentação. E depois também, dizer que mais importante do que a frequência da alimentação é a qualidade e a quantidade. Não por ser em cima de crescimento, não é? Mais do que se eu como de 3 em 3 horas ou de 5 em 5, é aquilo que eu como e a quantidade que eu como. Então, isto aqui é bem mais importante do que comer de 3 em 3 horas. Sem dúvida. Olha, eu consegui ver aqui algumas das perguntas. Peço imensa desculpa se não consegui ver alguma. Então, água com açafrão é anti-inflamatório. O açafrão das Índias é também conhecido como a cúrcuma e sim, é um excelente anti-inflamatório. No entanto, nós temos que adicionar um bocadinho de pimenta preta para ativar a curcumina, que é o princípio ativo da cúrcuma. Vocês até podem pesquisar. Uma das coisas que eu muitas vezes recomendo é o golden milk, o leite dourado. Podem fazer com água, não é obrigatoriamente feito com leite ou podem fazer com bebida vegetal. E é uma bebida bastante anti-inflamatória em que juntamos a cúrcuma, a pimenta preta, a canela e o gengibre. Por isso podem, sim, pode ser agora assim, nesta época das constipações e tudo mais, pode ser excelente. E aí, como falaste, juntar para além da cúrcuma e da pimenta preta para fazer a ativação, os gengibres, uma mistura dessas duas. Eu acho que falei do golden milk. Falei, ah. Exatamente. Daí sim, ou seja, a resposta à pergunta, sem dúvida que sim, e até juntar os gengibres. Esta bebida é é uma bebida muito boa a nível de ser anti-inflamatória. Portanto, podem consumir. Obviamente, depois, ah está, como tenho o gengibre, é aqui assim, um bocadinho picante. Afrodisíaco. Mas eu acho que em termos... Afrodisíaco. Mas acho que fica, tem um sabor... Quando eu às vezes dou a receita em consulta, as pessoas ficam assim, olhar para mim, tipo, pânico. Mas depois experimentam e, de facto, o sabor é bom. É verdade. Depois temos aqui outra pergunta, que é... Em jejum, a água com limão, o que faz? Hidrata. É só isso. Nada mais do que isso, é hidratação, efetivamente. Se vocês gostarem de beber água com limão e jejum, se não tiverem qualquer problema gástrico que fica afetado com essa toma em jejum da água com limão, não há qualquer tipo de problema. Hidrata, a água fica aromatizada, tem ali algum teor de vitamina C, se espremerem o limão e beberem logo, porque a vitamina C é um bocadinho mais sensível. Portanto, está tudo ok. Agora, não o façam com o intuito de achar que vai ajudar no emagrecimento. Pronto. E não consigo ver. Olha, não consigo nada, mas continua bloqueado, nem sequer... Onde consigo? Eu acho que é onde consegue ver a receita. Eu amanhã vou partilhar. Eu partilho no meu Instagram a receita do... Até ao final da semana. Temos que tirar a foto. Até daqui a um desafio. Não fiquem atentos ao meu Instagram, Dica da Nica, que eu vou partilhar a receita do golden milk, do leite dourado. E agora vamos para o último mito, certo Bruna? Certo. Que também é um mito muito enraizado, que é o pão engorda. O coitado do pão, que é tão bom. O coitado do pão, que é tão bom. Então, se nós formos... Lá está. Tudo engorda, ou tudo emagrece, ou tudo nos mantém o peso, dependendo da quantidade. Aqui está em jogo as quantidades. No entanto, muitas vezes as pessoas referem Ah, eu deixei de comer pão, porque o pão engorda. E vamos ver a rotina alimentar e tem bolachas, tostas, que muitas vezes, quando comparadas com o pão, têm muito mais gordura, muito menos fibra, que acabam por saciar muito menos. Portanto, não tenham medo do pão. Óbvio que se vocês adorarem pão e me disserem assim, Olha Ana, eu começo a comer pão e eu não consigo parar. Eu, se tiver 10 pães, como 10 pães. Óbvio que aí, se calhar, é melhor nem começar a comer pão. Mas conseguirem controlar as quantidades. O pão é um excelente alimento. Tentem optar por pães de boas qualidades, de farinhas menos refinadas. Agora temos pães também de fermentação lenta. Para quem às vezes tem ali algum distúrbio gastrointestinal, pode ser interessante. feitos a partir de massa-mãe, por exemplo. E também, para quem é mais adepto de pães embalados, felizmente, começámos a ter pães embalados do supermercado, também bastante interessantes do ponto de vista nutricional. Analisem a lista de ingredientes. Reparem-se, não têm adição de óleos ou de açúcar, porque muitos dos pães embalados que encontramos têm adição de açúcar e de óleos e façam boas escolhas. Mas a verdade é que o pão acaba por ser um alimento muito rico do ponto de vista nutricional. Que se for com farinhas menos refinadas, acaba ali por dar uma sociedade bastante interessante. E lá está, é um alimento, é muito nosso, é muito português, o pão. Por isso, não tenham assim esse medo tão grande. E muitas vezes também o que já falamos é que às vezes acaba por se trocar por outras opções até menos saudáveis, mais processadas também, com mais adição de açúcar, de gorduras. Tem dúvida. E a pessoa quase que faz o seu alfrete a comer aquelas tostas ou aquelas bolachas quando preferia estar a comer pão e quando na realidade faria bem melhor se estivesse a comer pão. Que é a partir de menos processado, com menos açúcar, menos gorduras. Então, mais uma vez, falar deste mito é importante e mais uma vez importa ter aqui a orientação do profissional, não é? Porque às vezes estamos a tirar da nossa alimentação tanta coisa à toa e coisas que nós gostamos sem necessidade nenhuma. O pão pode fazer parte da alimentação num processo de emagrecimento. Exatamente. Uma dica pessoa está tipo a festejar. E temos aqui uma senhora que nos está a dizer eu consumo bom pão além de charno e estou bem elegante. Exatamente. Eu também como pãozinho. Adoro. Eu acho que estou aqui com o peso com o peso certo. Portanto, não tenham medo deste tipo de alimentos. Tenham atenção é sempre aos rótulos, ok? Obviamente, há muitos pães que não vêm com rótulos, mas se comprarem o pão que tenha rótulo, observem. Vejam se tem gordura adicionada, se tem açúcar e tentem fazer escolhas o mais equilibradas possível. Comprar o verdadeiro pão. por exemplo, o pão alentejano, por exemplo, é ótimo. Temos pães assim de diferentes regiões e que agora até vão começando a aparecer nas padarias dos hipermercados que se vocês analisarem os rótulos podem ser excelentes opções para os snacks, pequenos almoços. Sem dúvida. Super de acordo. Então, eu não sei se conseguimos responder a todas as perguntas. Infelizmente, não posso comer pão porque dizem que o glúten é inflamatório. Faço pão de frigideira, de aveia. Pronto, lá está. Depende dos casos, não vamos entrar aqui no... No pormenor, sim. Exato, no pormenor do glúten, mas tem uma boa notícia. Já há pão de algumas marcas bem interessantes do ponto de vista nutricional sem glúten. Portanto, quem mandou esta mensagem depois pode entrar em contato connosco que nós até indicamos uma marca de pão sem glúten. Mas também isso, é possível em casa fazer até o pão de frigideira, não é? Também uso imenso com a aveia, com a linhaça, com o ovo. Acaba por ficar a fazer-se super rápido e assim fresquinho de manhã claro que se perde sempre um bocadinho mais de tempo do que se tivermos o pão à nossa disposição, não é? Mas também é uma opção fazer o pão de frigideira. É uma questão de organização, eu acho sempre isso, não é? Acho que se nós estivermos ali tudo mais ou menos organizado e planeado as coisas acontecem. Temos aqui que tipo de pão me indica? É assim, eu não posso... Nós aqui é muito complicado estarmos a indicar um pão para uma pessoa específica que não conhecemos, não é? Mas, Bruna, queres fazer alguma recomendação? É um bocadinho por aí, importa avaliar uma série de fatores, mas pronto, aqui tentar optar sempre... De uma forma geral. Exatamente, um pão integral em detrimento do pão branco que acaba por ser menos refinado, o valor calórico também aqui é um bocadinho diferente, a quantidade do pão, uma porção, isto é importante, uma porção são 50 gramas, não quer dizer que toda a gente tenha que consumir 50 gramas, é que não possa até consumir mais quantidade, mas uma porção são 50 gramas. Então, num processo de imagrestimento é necessário ter aqui a perceção do peso do pão e depois optar aqui pelo pão integral. Depois, há uma variável enorme de marcas sem glúten, marcas low carb, depende, depende aqui um bocadinho de qual é que é o objetivo da pessoa para conseguir fazer uma indicação assim mais específica. infelizmente, eu acho que também a indústria acaba por se adaptar a estas necessidades, não é? Há uma variedade de necessidades, claro. Acho que não há aqui mais dúvidas, eu acho que vamos despedindo, não é? Vocês já sabem, também podem sempre entrarem em contacto connosco através das nossas páginas, Bruna, qual é a tua? está aqui mas diz, refere. Então, basta pesquisar em Bruna Domingos Nutacionista, que à partida aparece a página. Eu vou também partilhar de seguida a receita do pão de frigideira, que eu adoro, sou assim super fã e pode ser então uma alternativa ao pão e feito em casa com ingredientes que nós conhecemos e feito por nós. Portanto, eu a seguir vou deixar a referência na minha página. E eu ainda esta semana vou partilhar a receita Google Danilo que portanto passem na minha página é Dica da Nica. Eu vou escrever aqui e assim é mais fácil para vocês. Ai! Dica da Nica. Pronto. Podem passar por lá. Nós partilhámos muitas coisas interessantes, acho eu. Mas passem por lá. Se tiverem, entretanto, se tiverem alguma dúvida também que possa nos ter passado, podem fazer essas perguntas por mensagem. Eu estou a zero nos comentários, não vejo mesmo nada. Olha, eu comecei a ver há pouco, entretanto, às vezes, olha, tens aqui uma mensagem para ti. Doutora Bruna, obrigada por todo o apoio e acompanhamento. Oh, de quem é? Andréia Bastos. Oh, que linda. Obrigada, Andréia, um beijinho muito grande. Então, já sabem, passem nas nossas páginas. Muito obrigada por nos fazerem companhia. Esperemos ter sido uma ótima companhia para vocês. Esperemos ter falado aqui de temas que, de facto, sejam interessantes e que façam a partir de agora a diferença na forma como vocês olham para determinados alimentos, não é? Que fomos falando aqui um bocadinho. Bruna, muito obrigada por estarmos comigo aqui hoje. Obrigada. E mais uma vez, obrigada a Aromáticas e parabéns por esta iniciativa que eu acho que é excelente, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Obrigada a ti, obrigada a Aromáticas, obrigada a todos vocês e olha, um beijinho grande e vamos vendo pelas páginas. Vou ficar à espera do Golden Milk e tu do pão de frigideira. Um beijinho a todos e o resto uma boa noite. Beijinhos. Obrigada.